Em 2023 terão nove feriados, isso feriados nacionais, viu? Fora aí os feriados estaduais, feriado municipal e aí tem muita gente já se programando para esses feriadões. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Pelo calendário, 2023 será um ano de muito descanso. Os feriados são sempre aguardados para dar aquela respirada durante a semana e quem sabe até planejar uma viagem para matar a saudade de algumas pessoas. Para o novo ano que se inicia, o calendário de feriados nacionais foi divulgado e já caiu no gosto do brasileiro. São nove feriados nacionais e cinco pontos facultativos. Quem costuma fazer as famosas pontes com as folgas entre a quinta e a segunda-feira terá a oportunidade de fazer isso sete vezes em 2023, contando apenas com os feriados nacionais. Apesar desse tempinho de descanso que o feriado proporciona, algumas pessoas vão continuar trabalhando durante essas datas. Um exemplo é a dona Gedalva Ferreira. Ela é comerciante e conta que vem muito trabalho para 2023. Ah, um feriado sempre é bom, né? Mas para nós comerciantes não tem nada de bom, né? A gente trabalha 24 horas sem parar. Precisamos trabalhar, né? Mas e para as crianças? Apesar dos feriados prolongados ser o desejo de muitos alunos, Paulo, de 10 anos, explica que vai sentir falta dos amigos durante esses dias. Paulo, você gosta de feriado? Um pouco sim, um pouco não. Por quê? Bom, porque no feriado eu vou ficar longe dos meus amigos. Mas aí eu também posso viajar. Quem está ansioso para saber a lista de feriados já pode começar a fazer planos. Os feriados em 2023. 1º de janeiro, Confraternização Universal. 7 de abril, Paixão de Cristo. 21 de abril, Tiradentes. 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho. 7 de setembro, Independência do Brasil. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. 2 de novembro, Finados. 15 de novembro, Proclamação da República. 25 de dezembro, Natal. Já os pontos facultativos, dia 20 até o dia 22 de fevereiro será Carnaval. Dia 8 e 9 de junho é Corpus Christi. E dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Agora é só começar a arrumar as malas e organizar o roteiro, porque 2023 promete muito descanso e boas viagens. 1, 20 de arstephanada, Tronco. 2, Introdução a Dorgani SPR. oldo! 2, 23 de arroz.